eu estou fazendo esse vídeo para fazer uma mensagem diretamente para a cantora pitch e a gravadora polisson eu quero dizer para a cantora pitch que ela é uma cantora muito boa tem muito talento gostei desse disco eu estou com ele aqui nas minhas mãos o disco dela original vermelho é ótimo ouvir várias vezes é uma qualidade sonora realmente muito boa superior a do cd e só que tem um problema esse disco de vinil eu comprei lacrado diretamente da loja virtual da internet então ele veio sem ninguém ter tocado nele eu fui o primeiro a tocar o primeiro a botar a agulha em cima desse vinil e ouvir e quando eu ouvi esse disco estava cheio de ruídos como se estivesse todo arranhado olhando o disco não vi arranhado nenhum analisando mais detalhadamente com a minha lupa eu consegui ver que o local onde aparece o som de arranhado não está arranhado é um efeito sonoro que foi acrescentado na música original isso esse efeito sonoro de arranhado estalos e barulho de vinil e isso não tem no cd só tem aqui no vinil e o vinil novinho com um monte de estalo monte de barulho isso me deixou triste eu pensei que eu tivesse levado um golpe de um lojista que poderia ter pegado um disco usado e lacrado de novo mas não é isso é efeito sonoro botaram ruído de propósito no disco o disco está novinho não tem arranhados esse disco não tem arranhados ele está novinho então quem é que pode ter feito isso? somente duas pessoas ou foi o disco ou foi a roqueira pitch artista do disco ou foi a gravadora polisson que fabricou o disco eu fiquei triste porque a qualidade sonora foi afetada a qualidade sonora do disco ela não pode ter interferência de ruído eu já comprei outros discos novos de música nova importada por exemplo o Harlem Shake ele é feito com um vinil branco e algumas manchas coloridas em todo o disco esse disco ele não tem ruído nenhum eu comprei também lacrado não tem estalo nenhum olha só apesar de ter essas manchas essas manchas são originais da gravação da prensagem olha as manchas coloridas amarelo, roxo, preto, cinza e essas manchas não interferem na música e a qualidade também melhor do que CD outro disco importado também que eu comprei Daft Punk, Get Look música nova Daft Punk comprei e esse disco também novinho veio lacrado eu fui o primeiro a ouvir e não tem nenhum ruído ele não tem estalos não tem nada olha só é um disco novinho também então esse disco aqui é a mesma tecnologia da Polison esse disco disco aqui ele foi fabricado nos Estados Unidos Daft Punk foi fabricado nos Estados Unidos e a qualidade sonora é ótima sem ruído nenhum por que que no Brasil vai ser diferente dos outros por que que só nós temos o disco de vinil com ruído acrescentado na música como se fosse um efeito sonoro olha eu estou acostumado a trabalhar com disco de vinil eu já trabalhei com muitos discos já fui radialista já fui DJ atualmente eu estou desempregado não tenho emprego fixo eu estou trabalhando autônomo DJ de festa mas a qualidade dos discos varia conforme a gravadora conforme o país que é fabricado então a qualidade do disco brasileiro é diferente e eu não entendo por que eu não entendo por que é que acrescentam ruído de propósito numa música se nas rádios e nas gravações em geral eles fazem efeitos para tirar o ruído muitas rádios quando transformam os discos de vinil para mp3 ou então transformam o disco de vinil para cd no próprio processo de transformação do disco para arquivo digital é feito a redução de ruído para eliminar esses ruídos os ruídos nunca foram bem vindos os ruídos são incômodos atrapalha a música então a minha mensagem tanto para a roqueira pitch quanto para a gravadora polissom é essa vocês estão queimando seu filme acrescentando ruído no disco a qualidade do disco de vinil brasileiro não não deveria ser diferente do disco produzido nos Estados Unidos na Alemanha na Inglaterra na Espanha na Holanda o disco de vinil vinil é um derivado de petróleo um produto derivado do petróleo e o processo de fabricação é o mesmo no mundo inteiro o vinil tanto faz preto ou colorido ele tem uma composição química só é vinil é derivado de petróleo então é como por exemplo assim se eu tenho a fórmula de um de um bolo eu tenho uma receita de um bolo eu pego aquela receita sigo a receita e eu faço o bolo do mesmo jeito que minha mãe faz do mesmo jeito que a minha avó fazia do mesmo jeito que todo mundo faz o Brasil não sei por que está fugindo da receita eles não estão fabricando o disco com a receita internacional com o padrão internacional o padrão internacional é disco sem ruído o brasileiro tem ruído que inovação é essa só para prejudicar para dizer que a indústria brasileira sempre é inferior que o americano é melhor que o inglês é melhor que o alemão é melhor o brasileiro não pode ter um produto de qualidade eu paguei um preço caro pelo disco da PIT para ter um produto de baixa qualidade será que eu quero o disco só por causa da capa ou quero por causa do som o disco ele está aqui a capa belíssima feita a partir de um desenho de uma obra de arte tem duas capas uma capa por dentro não tem defeito nenhum na capa e também não tem defeito nenhum no disco olha só cadê o arranhado não tem arranhado nesse disco mas tem o barulho tem o barulho porque acrescentaram barulho na hora da gravação essa é a mensagem que eu queria dizer para a roqueira PIT e para a gravadora polissom da minha chateação eu fiquei chateado eu fiquei chateado roqueira PIT gravadora polissom eu fiquei chateado porque vocês acrescentaram ruído não era para acrescentar ruído nenhum país do mundo faz isso porque aqui o Brasil vai fazer porque você roqueira PIT você que gosta de uma música de qualidade tanto que mandou fabricar disco de vinil porque a qualidade do som do vinil é superior a qualidade do CD você sabe disso e todo mundo que coleciona disco de vinil também sabe a mesma coisa olha só os fabricantes do disco de vinil da PIT estão brincando com o povo estão vendendo um produto com a qualidade sonora alterada para queimar o filme do Brasil para dizer que nós não temos produto de qualidade que o nosso vinil não é de qualidade o nosso vinil tem qualidade sim e basta vocês saberem trabalhar use a receita correta a receita correta é vinil não pode ter ruído é isso que eu queria dizer espero que essa mensagem chegue para quem tem que chegar para a roqueira PIT e para a gravadora polissom